Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, gente, como prometido, né, eu já fiz a calcinha, mostrei pra vocês, vou mostrar agora o conjunto, mostrar o sutiã que faz o conjunto com aquela calcinha, tá bom? Ó, já fiz, já costurei a parte do bojo, tá? Porque hoje nós só vamos fazer o bojo, mas aqui eu vou ensinar também pra vocês embutir o elástico, tá bom? Aqui é da base, tá bom? E também uma dica que eu quero dar pra vocês, quando vocês forem fazer o tamanho do sutiã, suponhamos que o bojo é no M, suponhamos que é no tamanho M, Aí, o que você vai fazer? Você vai usar o P, gente, porque vocês vão usar um tamanho menor do taquaro, porque é que é o aro, né? Porque você vai usar o aro menor na numeração M do bojo, na numeração M do bojo, você tem que usar o P, porque na hora que você for costurar, Se for você colocar um M mesmo, que é do M, você não vai ter espaço pra você costurar, porque vai tá do mesmo tamanho, né? Aí, você não vem aqui, você não vai costurar, passar o taquaro aqui certinho? Aí, na hora que você vai dar um remate aqui, não dá pra você redar ele pra lá, entendeu? Não dá pra você redar ele pra lá, pra você dar uma costuradinha aqui, a mesma coisa aqui, porque ele vai ficar certinho, gente, De ponta a ponta, se você colocar do mesmo tamanho, tá bom? Aí, o que você faz? Você vai usar o M, você coloca P, você vai usar o M, você coloca P, se você vai usar o G, você coloca M, E se você for usar o GG, você coloca G, o taquara, tá, gente? Ah, o aro do taquara, ó, o aro do bojo, tá bom? Essa é uma dica que eu dou pra vocês. E nós também vamos colocar barbatana nas laterais da base, tá bom? Eu deixei aqui tudo prontinho, já fiz isso aqui pra vocês, que vai ficar assim no bojo, né? Nós vamos encapar ele, como a gente já vai fazer, eu deixei tudo prontinho. Aí, aqui, nós vamos agora embutir o elástico da base, tá bom? Segura aqui assim. Isso, isso. A mesma coisa. Fica mais fácil de segurar também. Aqui que a gente vai fazer aqui, gente, presta atenção em mim, ó. Essa é a frente. Essa é a frente nossa. Marquei aqui pra não perder, né? Mas também não tem como perder, que dá pra vocês ver aqui a diferença. O escuro é a parte de trás do tecido, né? E o mais claro, assim, que dá mais pra ver. Fica com brilho também, viu? A peça fica com mais brilho e essa parte fica mais fosca. Você vira ele, nós vamos costurar do lado avesso dele. Aí, ó, você coloca bem rentinho. E como eu fiz isso aqui um pouquinho maior, que às vezes, quando você vai costurar, uma parte não vai, né? Aí, eu coloco aqui rentinho. E aqui é a mesma coisa, ó. Deixa eu passar só um pouquinho. Eu, gente, eu não gosto de cortar o tecido, nem o taqualo, ó. Nem o elástico, tá bom? Não é bom cortar o elástico e nem o tecido, não, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, que fica mais fácil. Ó, um pouquinho, não vou cortar. Eu falei com vocês, não precisa de cortar. E quando vocês for fazer a base, gente, esse tamanho aqui, eu esqueci de colocar um pouquinho maior. Porque fica mais fácil. Quando você coloca um pouquinho maior, fica mais fácil pra você, na hora de desaversar, fica mais fácil. Aí, como esse daqui tá muito difícil, tô até usando minha agulha de crochê aqui, viu? Aqui. Ó, não tem nada, tá vendo? Eu vou segurar até no fim aqui, tem que dar. Vocês não fazem tensão nenhuma, não, viu, gente? Não precisa fazer tensão no elástico nem no tecido. Ó, vou botar aqui, segurar e bater. Ó, vou segurando. Deixa eu consertar ele aqui. No pontinho, ó. Eita, peraí. Eu vou ajeitando aqui com o pano, tá vendo? Só arrumar aqui que ele tá saindo aqui da minha mão. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Vou botar aqui também. Vou puxar nada, viu, gente? Ó, puxar nada. Só ajeitando aqui pra não sair fora, ó. Não faz nada do tecido, ajeita o tecido, vê se tá tudo ok. Vai arrumando. Ó, você vai arrumando, vai ajeitando aqui. Às vezes escorrega, sai, pra não desliza, né? Toda hora você vai ajeitando aqui, gente, porque sai mesmo, é normal sair. Mas, você tem que segurar, ó. Daqui ficou um pouquinho maior, porque eu acho que o tecido, acabei... Não segurando direito, né? Não tem problema, não. Ó. Vai ficar assim, gente, ó. Não fiz tensão nenhuma nele, ó. Vai ficar assim. Aí, o que que a gente vai fazer? Vai desvirar. Cortar só um pouquinho aqui, não vou cortar mais, não. Eu puxo aqui só pra dar aquele arrematinho, mas depois a gente vai tirar ele, tá? É só porque na hora que eu for tirar, não me atrapalha. Na hora que eu for virar ele, ó. Só pra isso. Porque esse aqui vai ser cortado também, ó. Essa parte aqui. Ó, só pra não me atrapalhar, ó. Dei o arrematinho aqui, ó. Que belezinha. Agora eu vou pegar... Essa é a minha angulha. Vou enfiar aqui, ó. Enfiar aqui. E puxar. Eita, peraí, que eu lirei do lado errado aqui, eu acho. Aqui, ó. Eu apanho ela aqui, ó. E vou indo. Empurrando ela. Deu? Ó. Na verdade, gente, eu tô fazendo do lado errado. Por isso que eu tô achando que tá errado mesmo. Tá falando errado. Eu vou vir aqui, ó. Enfiando minha agulha. Ó. Enfiando minha agulha aqui, eu vou pegar ela ali. Onde que eu fiz aquele buraquinho, ó. Aí tá aqui, ó. Fiz esse buraquinho aqui, ó. E vou puxar ele, ó. Chega pra baixo. Eu vou fazendo o quê? Eu vou puxando. Deixa eu ajudar aqui um pouquinho aqui. Ó. Botando aqui dentro aqui e puxando. Eu acabei soltando aqui, ó. Só. Mais fácil assim, gente, ó. Quando eu for puxar, ele vem. Não tem segredo, tá, gente? Mas deixa... Faz igual. Aqui tá um pouquinho difícil pra mim, porque eu esqueci de cortar o... O tecido um pouquinho maior, tá? Aqui, ó. Vem aqui. Vou puxando. Ó. Vou puxando aqui e vai soltando, ó. Na verdade, é porque eu tô puxando aqui é só o tecido. Eu só tô segurando. Soltou ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo. Tá puxando, era só o tecido mesmo. Assim, vai vir aqui, né? Pega aqui, a parte aqui. Que buraquinho. Já tá dando até pra ver o buraquinho, já. Aí eu só vou puxando, ó. Ó. Puxando. Puxando até aqui. Ai, soltou de novo. Vamos lá. Paciente, uma virtude. Cheguei nele aqui. Deixa eu ver se eu ponho ele ao contrário. Tá meio difícil aqui, gente. Parece que eu treino. Deixa eu ver se eu ponho ele ao contrário. Aqui, né? Puxando aqui com bastante paciência. Ó. Vou puxando. Difícil não é não, tá? Gente, é só ter paciência mesmo. E essa forma que eu fiz aqui é um pouquinho chata, né? Que, ó. Ele apareceu aqui. Apareceu? Agora eu tiro e vou fazer isso aqui, ó. Ó. Pronto. É questão de você segurar. Olha como que ele fica bonito, ó. Viu como que ele fica bonito? Mas, por isso, da próxima vez, eu vou cortar o elástico um pouquinho mais grande. E olha o que eu achei que ia dar, né? Porque eu medi antes, né? Aqui, ó. Ainda não deu. Mas ficou sobrando só um pedacinho aqui. Mas eu vou cortar também, ó. Um pedacinho de nada, ó. Olha o pouquinho que ficou faltando. É isso aí, gente. Agora nós vamos pra... Pera aí. Vou passar aqui. Agora é esse daqui. Eu vou passar pra outra máquina. Me foca aqui pra mim. Aqui, tá? Como eu vou passar pra outra máquina... Deixa eu fazer assim pra não soltar. Isso aqui. Aqui. O que você vai fazer? Nós vamos trocar de lugar. Deixa eu segurar aqui. Isso aqui. E agora eu vou pegar espaço, né? Pegar esses dois aqui. Um, esse, desse. Vou fazer mais estranho aqui no cantinho. E aqui eu vou colocar aqui no cantinho. Nós vamos ver qual que vai ficar bacana aqui, né, gente? O que vai ficar show de bola. Aqui também... Deixa eu ver. Tá aqui também na base. Etiqueta. Tudo aqui. E aí... Tá trabalhando, né? Vamos trabalhar, pede. É bem mais mesmo pra mim. Que eu esqueci. Faz um favor pra mim. Coloca ela ali naquele espaço vazio ali pra mim. Aí, ó. Esse espaço vazio. Isso. Toma. Nós vamos costurar, né? Olha lá. Aqui eu toquei. Liguei a máquina. Vou trocar, tá? Primeiramente, gente, o que que eu vou fazer? Essa minha tia coisa, né? Eu vou cortar esse bico aqui, que eu não preciso dele, ó. Corta ele aqui, mais ou menos. E aí... Corta assim. Ó. Coloca desse. É. Só pra... Tá junto, né? É. Assim, ó. Do mesmo jeito, tá vendo? Do mesmo jeito que eu cortei um, eu corto o outro. Agora nós vamos embutir. Nós vamos embutir na doméstica aqui, gente, ó. Deixa eu ver isso aqui, não. Esse aqui é desse. Vamos ver se é desse. Vamos lá. Quando você começa a embutir, gente, aqui, ó. Você vai colocar uma frente com avesso. Aqui é a frente dele. Você vai colocar a frente do tecido com avesso. Ou você pode costurar assim, ou você pode costurar assim, ó. Né? Então, eu vou ajeitar aqui e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Primeiro eu tenho que acertar aqui, né, gente? Pra ver como que vai ficar. Se vai lá, tá ok. Ó. Não gosto desse trem que eu vou tirar. Não gosto de ficar nada me atrapalhando. Eu tiro tudo. Eu vou pôr aqui do lado de... Do avesso. Eu vou ajeitar aqui, né? Ajeitar o mesmo tanto que eu mexer em um, eu vou mexer em outro. Ajeitar aqui na frente, ó. Tá aqui assim, pra ver onde que ele vai bater. Então, tá um lugar bom. Olha lá. Eu vou misturar assim, né? Aqui assim. Pra dar certinho. Ó. Se der errado, não tem problema não com vocês. Vou usar dois... Não, a do três e três. Que fica mais fácil pra tirar. Eu não gosto de fazer no zigue-zague, não, tá? É assim que eu faço. Vou ajeitando aqui. Por exemplo, que nem ainda, né? Não vou muito na beirada, nem muito fora, ó. E como que vai sair aqui? Vai ajeitando aqui, ó. E assim que parece ser mais fácil. Ó, vai virando ele. Agora, pra tirar a mão parte, você vai ter que fazer uma curvinha, que é essa daqui, ó. Tá bom? Ajeitei aqui. Vou ajeitando aqui. Porque não pode emborcar, tá, gente? Aqui, ó. Ajeita essa parte aqui que tá meio... Tecido, às vezes, sai fora aqui, ó. Aqui, pronto. Prontinho, gente. Deixa eu aqui, ó. Agora... Vou puxar minha linha aqui. Deixa eu puxar aqui. Agora eu vou virar o bojo. Misturei do jeito que eu queria. A ponto de não emborcar meu bojo, tá? Se emborcar, eu vou ter que desmanchar. Que não volta, né? Aquele emborcado que você dá na sutiã, não volta. Tem que olhar se tá tudo ok. Deixa tudo lisinho aqui, tá vendo? Deixa eu ver se sobrou algum pedaço aqui. Depois eu tiro. Tem que ver primeiro, conferir. Ok? Ó, se não vai emborcar o bojo. O bojo não pode emborcar, ó. Aí você vai o quê? Fazendo o quê? Vai descendo aqui pra ver se é emborcar o bojo. Ó, não pode emborcar assim, ó. Então, eu não vou puxar muita atenção. Vou puxar pra cá. Sem emborcar o bojo, tá vendo? Não pode emborcar o bojo. Ó, tá vendo? Não pode. Aí você vai puxando assim com delicadeza, vendo? Onde tem, onde que vai, né? O tecido, se tá indo ok. De acordo com o que você fez lá. Aqui, ó. Já vai assim, ó. Deixa eu ver se aqui vai dar. Sem emborcar o bojo também, ó. Tem que olhar tudo, viu, gente? Deixa eu ver se vai emborcar o bojo. Não vai, tá vendo? Segura aqui. Só pegar a agulha aqui. A agulha não alfinete. Pra mim ver aqui se vai emborcar. Por aqui tá certinho. Não tá emborcando nada, não. Virei ele aqui. Vou pegar aqui. Um pouquinho pra ver, ó. Pra você ter certeza que não vai emborcar o bojo, ó. Não precisa nem puxar muito aqui, tá vendo? Não precisa puxar muito, não. Ó. Aqui, ó. Não tá emborcando meu bojo, gente, ó. É isso que importa. Não pode emborcar o bojo. Puxei bonitinho ali. Vou puxar aqui pra ver, ó. Se não vai emborcar. Vou com cuidado. Entendeu? Ó. Vou puxar aqui assim, né? Tô puxando já do jeito que vai ficar, né, gente? Ó. Aí, aqui, ó. Já dou aquela puxadinha bonitinha. Botando pra cá, sim. Pega aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui primeiro. Põe o negócio aqui que segura. Ó. Agora, você vê aqui, ó. Não emborcou nada, tá vendo? Não pode emborcar aqui, ó. Você pode ver que não tá emborcando. Pegar aqui, vou costurar normal, ó. Pegar aqui, costurar normal. Não tá emborcando meu bojo. Porque, quando você puxa assim, gente, ele faz assim, ó. Quanto mais você puxar, ó. Vou puxar aqui pra vocês verem, ó. Tá normal. Quanto mais você puxar pra baixo, ele emborca, tá vendo? E isso aqui, vestido no seio de uma mulher, ele mesmo, assim, não vai voltar no tamanho real, não, gente. Por isso que vocês têm que tomar cuidado na hora de emborcar o bojo, tá bom? Aqui, ó. Tá tudo ok aqui. E tudo ok aqui. O que que eu vou fazer? Vou costurar. Mas, antes de eu costurar, tem que ir lá dar aquele cortezinho que eu mostrei pra vocês, tá bom? Vou tirar os alfinetes aqui, depois eu pego de novo. Ó. Ficou tudo bonitinho, gostei. Mas, o que que eu vou fazer? Ficou aqui e dei um, dá uma costuradinha aqui, que ele não foi até o final, não. Depois eu corto o excedente. Ó, eu desço a agulha, foca aqui pra tu, vou ver. Dá pra focar? Ó, eu vou descer a agulha em cima de onde que eu comecei a costurar, ó. Tá vendo? Pra dar continuidade. E essa aqui pode dar uma... Pronto. Pronto nada, gente. A linha saiu aqui. A linha saiu, eu não vi, ó. Vou pegar ela aqui, ó. Pronto. Deixa eu tirar essa daqui pra ver, né? Ela saiu. Pra aqui, assim. Ó. Eu gosto de pôr ela aqui pra segurar com a minha linha. Ela solta. Ai, não, foi assim que eu pus, não, foi assim. Foi debaixo. Aí, ela tá. Gente, vocês repararam que todo vídeo que... Que eu tô fazendo aí a linha arrebenta. Aí, eu tô ali mostrando pra vocês até isso. Acho que nisso vocês não vão ter problema não, né, gente? Porque eu tô ensinando em todos os vídeos. Eu acabei ensinando a colocar a linha na agulha. Vou ver aqui. Eu vou... Eu falei desse a agulha, né? Acho aqui. E isso deu em cima, tá vendo? Agora eu vou lá. Prontinho. Deu certinho aqui. Ó. Deu certinho. Vou tirar esse dente de linha. Mas, antes de eu tirar esse dente de linha, eu dou aquela puxadinha aqui. Porque deu uma emboladinha. Não sei se vocês estão vendo aqui. Mas, eu dou aquela puxadinha de linha nas duas linhas juntas. Quer ver? Ok. Ok. As duas linhas. Eu dou naquela puxadinha assim, ó. Eles voltam normal. Às vezes, aqui não tá querendo voltar normal, não. De subjetiente, tá vendo? Vou puxar essas duas aqui. Ó. Puxei. Eu vou cortar o excedente, tá? Porque não pode ficar... Grosso aqui, não. Que... Ó. Eu corto bem rentinho. Não fica nada atrapalhando na hora de eu virar meu bucho. Aí, a gente tira o excedente de tecido, tá bom? Ó. Vou pro normal aqui. Não. Deixa eu ver. Pô sim, hein. Que dá pra me tirar certinho. Ó. Aí, você vem aqui. E corta o que sobrou. Pouca coisa, tá vendo? Só o que sobrou mesmo. Você vai cortar só aquele que sobrou aqui. Aí, você vai... Ó. Tá vendo? O que sobrou, você tira. De se cortar mais nada, gente, ó. Só o que sobrou. Porque na hora que você virar... Agora, eu vou mostrar pra vocês a mágica. Você virou. E lá. Não fica aquele... Que tava naquela hora que eu mostrei pra vocês. Fica tudo lisinho, ó. Tudo lisinho. Aquela hora que eu mostrei pra vocês, ó. Vem, ó. Fica tudo lisinho, ó. Tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui, ó. Eu vou ajeitar aqui. Eu e as minhas linhas. Esqueci de tirar a linha aqui. Tirei do outro. Esqueci daqui. Ó. Você não usou o finito, não? Não. Não vou, não. Eu ia usar, mas não vou, não. Porque aí vai ajeitando aqui, ó. Ajeita aqui do jeito certinho aqui. Sem emborcar lá. Ó. O que você fazendo um bojo, gente, você vai ter que fazer no outro também. Tem que tá certinho, tá? Vou dar uma puxadinha aqui. Ó. Dei uma puxadinha aqui. Pra poder costurar, ó. Vou começar aqui da pontinha aqui do tecido, tá? Tem que começar do tecido. Eu vou descer a agulha pra ver se tá ok. Ó. Descer a agulha pra ver se tá ok. Tá ok. E vou costurar, ó. O que que eu faço? Vou puxando o tecido pra baixo. Vou mostrar pra vocês. E vou virando ele pra cá. Manda ele pra cá, tá bom? Ó. E vou, pra dar certinho aqui, ó. Sem emborcar, né? Que eu falei com vocês. Sem emborcar, ó. Não vai emborcar. Vou até botar aqui. Vou pegar a saia do negócio e botar aqui de uma vez. Ó. Deixei aqui pra eu não emborcar. Pra eu saber que não é pra emborcar. Só até aqui. Aí, esse pedaço que tá sobrando aqui, nós vamos mandar pra lá, ó. Eita. Pera aí, deixa eu... Nossa, desce. Coloquei a agulha pra eu não poder levantar o colocador, tá, gente? Que, ó. Tava saindo. Aí, eu boto aqui de novo. O que que eu faço? Ó. Vou puxando e virando pra lá. Ó. Você não precisa puxar muito, viu, gente? De acordo, você vai costurando. Você vai mandando, ó. Vou segurar aqui. Vou tá segurando a outra ali pra... Ó. E vai virando. Não precisa fazer nenhuma tensão. Ó. Só vai pegando o que sobra aqui, hein? Deu certinho aqui. Ó. Deixa eu ver se tô emborcando em bujo. Não tô. Vai virando. Ó. Eu não preciso de puxar muito, ó. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Vou tirar esse negócio aqui, senão eu vou acabar acostumando ele. Deixa eu ver. Se dá. Pronto aqui. Já coloquei ele aqui, tá vendo? Não tá emborcando em bujo. Coloquei ele aqui. Dá aquela puxadinha, assim, pra ficar, né? Bem bonitinha. Vou abaixar. Não, vou passar direito. O que eu faço? Eu venho aqui, ó. E vou passar aqui. Opa. Costurei fora. Vou voltar. Eu costurei no tecido, tá vendo? Vou costurar. Vou tirar essa linha aqui. Pra não ficar linha embolada. Que eu não gosto de linha embolada. Opa. Tá aí. Ó. Como eu costurei embolada. Aí, deu um nozinho aqui, tá vendo? Vou tirar. Ó. Só deu um... Mas, se eu tirar a linha aqui, tá vendo? Pronto. Vou aqui, corta aqui, ó. Eu não vi, gente. Tô aqui conversando com vocês, aí passou fora da linha. Foi pro tecido. Foi só no tecido. Vem, ó. Aí. Corta aqui de novo pra vocês verem, ó. Se a agulha, pra ver se tá ok, tá ok. Aí, ó. Como eu comecei, eu dei o arremate ali. Quando eu dou a volta, né? Retrocesso. Aí, eu já dei o arremate ali, pra não soltar, né? Não adianta nada você costurar. Não vai costurar nem no novo. Ah, eu de novo. Esqueci de virar, ó. De novo, gente. Costurei no pano. Costurei no pano de novo. Não tem paciência aí, pessoal. Ó. Você tá na... Tirar e refazer de novo, né? Até rapidinho. Pronto. Achei que acabou. Pronto. É só tirar a linha. Aqui, ó. Onde que eu costurei aqui. Prontinho. Prontinho. Prontinho, gente. Costurei, ó. Ó, vem aqui, corta a linha. Corta isso aqui também, né? Aqui, prontinho. Vou cortar aqui também. Ó. Cortei. Agora, o que que a gente vai fazer, gente? A gente vai cortar aqui, ó. Não emborcou em nenhuma parte. Emborcou meu bolso, tá vendo? Não pode emborcar, tá vendo? Nenhuma parte emborcou, tá vendo? Agora, a gente vai cortar o excedente. Né? O tecido, linha. Aqui, ó. Corta bem rentinho, assim. De acordo com o negócio que tá aqui, tá, gente? Deixa eu ver se desse lado, assim, fica mais fácil. Assim mesmo. Eu venho aqui, ó. Vem aqui e vai cortando. Ai, tá caindo mesmo. Vem aqui, ó. E vai cortando, ó. Vem cortando. Vou cortar de acordo com o que tá precisando, viu? Não pensei em cortar pra mais, não. Esse lado aqui te dá mais noção do onde se precisa cortar, sabe? Você virar do outro lado, você sai cortando tudo. Vai só se cortar desse lado aqui, ó. Viu? Agora, nós vamos cortar essa linha, ó. Ele vai ficar assim, gente. Aqui, você tem que fazer do mesmo jeito que tá aqui, você tem que fazer do outro bojo. Com o outro bojo. Onde que eu pude o tecido? O tecido cai no chão. Vou colocar isso aqui no cantinho, né? Aqui tá o outro tecido. Nós vamos fazer a mesma coisa, viu, gente? Vou pôr aqui do outro lado aqui. Costurar desse lado. Ó. Costurar desse lado. E vou fazer assim, que foi mais fácil costurar desse jeito. Vou pegar aqui, ó. E ajeitando, tá vendo? Do mesmo jeito que você ajeitou o outro, você vai ajeitar esse, ó. Deixando só uma pontinha aqui. Não é que a gente tem que puxar ali, né? Deixar só uma pontinha aqui. Eu não vou... Deixa eu ver onde que tá aqui, que eu tenho que ver. Aqui. Vou secar um pouquinho pro povo, né? Vou costurar normal, ó. Eu ia dar um retrocesso, não deu não. Deu nem tempo de eu dar um retrocesso. Ó. Vou levantar, deixa eu ver aqui. Desse jeito mesmo. Ficou melhor desse jeito, ó. Eu vou aqui, dando a voltinha. Vou vir aqui, ó. Tem que ficar aqui também. Tem. Não posso, é, puxar demais. Deixa eu ver aqui o que eu faço aqui. Eu queria que eu tinha que ter posto... Eita. Eu vou deixar aqui, gente. 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 Eu vou deixar aqui, gente.